Bom, eu achei que eu tinha gravado esse vídeo e eu não tinha, e aí eu parei quando acabou a bateria do meu gravador, mas o meu filho chega da creche daqui 30 minutos e não vai dar tempo de carregar a bateria. Mas eu tô passando aqui pra avisar a família que agora, sexta-feira, tem playlists aqui no canal. Então você que de repente quer ver review de essência, tem uma playlist lá com mais de 270 vídeos organizadinhos e separados por esse assunto pra você. Quer dizer, você que de repente quer saber as coisas de Esmirna que eu tenho feito e outros sabores de Esmirna, tem uma playlist só de Esmirna. E também tem uma outra que me pediram muito, que foi a playlist da viagem que eu fiz pra Turquia. Então lá você consegue acessar a saga completa, episódio por episódio, trailerzinho de chamada também, tudo isso nas playlists do canal. E eu ainda não fiz, mas nessa altura do campeonato eu já vou ter feito. Playlists sobre... Ah, tem uma de mixologia que ficou muito legal também e eu percebi fazendo ela que eu fiz pouco conteúdo de mix e que eu vou fazer mais aí nos próximos vídeos, tá? Porque eu achei que eu tinha feito mais mix do que isso. Eu falo muito de mix em vários vídeos, mas eu tenho feito pouco vídeo de mix, então vou fazer mais. E vou fazer uma sobre saúde, de repente, por que não? Vou fazer uma sobre resenha, vou fazer mais algumas, tá? Vai ter mais algumas playlists aí também. Então pra você que gosta de consumir nosso conteúdo e quer ver de uma forma um pouco mais organizada, finalmente tomei vergonha na minha cara de começar a fazer isso. Então esse vídeo não é nada demais, é só essa informação pra você. Então apesar desse vídeo aqui não ter nada de novo pra você poder consumir de conteúdo, nele tem algo interessante pra que você possa consumir o restante do nosso conteúdo aí com muito mais praticidade. Fechou? É isso. Um beijo pra todos vocês. Gostou desse vídeo deixa um joia, não gostou deixa um dislike, foi mal, estamos se esforçando. E é isso. Tamo junto. Xablau é nóis, rapaz. Bora? Marguerina aqui. Bênico. Tá? Tô. Tô. Tô.